Nesse vídeo nós vamos resgatar um conhecimento terapêutico milenar que os antigos utilizavam muito, a compressa fria, que tem um resultado incrível para situações de febre, de hiperemia, de inflamação local. Então vem comigo para você conferir e tirar todas as dúvidas. Olá, eu sou o Felipe Félix, estou de volta aqui com você no nosso canal, trazendo mais um conteúdo, mais um conhecimento sobre as terapias naturais, a naturopatia, neste caso a hidroterapia, como usar a água como remédio. Então já chega dando um joinha para a gente, dá um like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, está chegando agora, está conhecendo o canal agora, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações, todos os vídeos com as dicas naturais. E nesse vídeo você vai aprender a tratar quadros de congestão cerebral, dores de cabeça, de febre, e também a hiperemia, que é a vermelhidão local, quadro inflamatório, até uma congestão renal. Nós vamos fazer a compressa fria. Gente, não tem segredo, é um tratamento que usa apenas água, está aqui conosco o Naturito de novo, para nos auxiliar, nosso modelo, né Naturito? Está bonzinho aí, bonitinho, e ele já está praticamente com uma compressa aqui. Os antigos utilizavam muito, você já deve ter visto em filmes, e acabou caindo um pouco em desuso, uns antipiréticos, antifebris, a compressa fria. O que você tem que fazer? Vou colocar aqui, está mais próximo, para ficar melhor. Simplesmente pegar uma toalha de algodão, molhar em água fria, temperatura ambiente, de 13 a 24 graus, para a febre, quanto mais fria, neste caso aqui, melhor, e vai aplicar na testa. Você deixa ali dois, três, até cinco minutinhos, e pode, para um resultado mais rápido, mais eficiente, principalmente em crianças, aplicar também na região do abdômen, na barriga, na região abdominal. Então você torce a toalha, você pode utilizar um vidro maior até, né? Você ficou pequeno para essa. Você torce a toalha e aplica na região abdominal. Então, para estados febris, são essas duas regiões principalmente. Para congestão cerebral, também, dores de cabeça, aplica nessas duas regiões. Você vai perceber que quando faz essa aplicação, com alguns minutinhos, a compressa vai ficando quente, porque o corpo transmite a temperatura para a água. Então você precisa renovar a cada quatro ou cinco minutos. Você molha novamente, torce e aplica no local. Sempre tecido de algodão dobrado com água fria, ok? Em situações de inflamações, dores, vamos dizer, seja uma situação no braço, luxação, você pode aplicar também no braço, no joelho, em quaisquer outras regiões, seguindo as recomendações que eu falei. Só tenha cuidado para não sofrer com algum golpe de vento, de rajadas de vento. Então faça em um ambiente fechado. Você pode, inclusive, se cobrir com um cobertor. Você coloca, aplica aqui a compressa na região abdominal. E esse é o mesmo procedimento da compressa derivativa. A compressa derivativa nada mais é do que uma compressa fria, somente na região abdominal. A compressa derivativa é muito indicada em casos de náuseas, de enjoo, de problemas e desordens gastrointestinais. Então até mulheres gestantes, dependendo do período, com a liberação profissional, podem fazer essa compressa. Pessoas com câncer, fazendo quimioterapia, pessoas que estão com enjoo, que não passam, você faz essa compressa derivativa, que é a mesma compressa fria. Você molha na água fria, só que faça um pouquinho diferente. Pega um recipiente maior, peguei um recipiente pequeno, molha na água fria e aplica na região abdominal. Deixa ali quatro, cinco minutinhos. Você vai ver que vai ser ótima essa compressa. Você aplica e pode renovar por até 60 minutos. Por até uma hora, você pode renovar essa compressa fria. Nos casos de febre, você pode praticar, pode aplicar várias vezes no dia, não tem problema. Ok? Então nós temos aqui a compressa fria, quando só na região abdominal, também é conhecida como compressa derivativa. Você aprendeu todas essas dicas mais neste vídeo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, deixe um joinha, compartilhe com seus amigos, familiares, com as pessoas que você gosta, com seus grupos, redes sociais. E também você pode acessar, entrar nos nossos grupos VIP no Telegram. O link está na descrição do vídeo. Deixe o seu comentário também, se você tiver alguma dúvida. Nosso desejo é que você tenha saúde, que você viva mais, que você viva melhor. E lembre-se que Deus te ama também e tem esse mesmo desejo para você. Até o próximo vídeo.